O Universo Chora Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Deus Pai o abandonou Censou Seu respirar Em trevas se encontrou Oh Filho A guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra estremeceu O sepulcro se abriu Nada vencerá Seu grande amor A morte onde estás O Rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado Pra sempre adorado Pra sempre Ele vive Ressuscitou Ressuscitou Pra sempre exaltado Pra sempre adorado Ressuscitou Pra sempre adorado Ressuscitou 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 Aleluia Cantamos 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 Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cordeiro vencer Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cordeiro vem o céu Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre ele vive Ressuscitou Ressuscitou